Olá, mulheres de Deus, a paz! Sejam bem-vindas ao segundo dia do workshop Mentoras Mulheres que Edificam. Ontem falamos sobre o chamado de mentorear, o que é ser uma mentora, e eu creio que se você está aqui, é porque você sente aí no seu coração esse desejo, esse chamado de ensinar outras mulheres, de trabalhar com mulheres, de levar mulheres através da palavra de Deus à transformação. E é por isso que você está aqui. Minha gratidão por você participar durante estes dias, e eu espero que juntas possamos fazer uma grande obra para o Senhor. Como eu disse ontem, hoje eu estarei falando mais sobre a MEL, apresentando aí para vocês o Ministério MEL, a ferramenta poderosíssima que é o curso Mulheres que Edificam. Por isso, fique até o final aqui comigo, porque você vai conhecer o Ministério MEL, você vai saber sobre o curso Mulheres que Edificam, que é uma ferramenta, uma ferramenta para você usar, para você usar com o seu trabalho de mulheres. Na maioria das vezes, quando alguém se propõe a mentorear, a trabalhar com mulheres, na maioria das vezes você precisa começar a organizar e a criar o material para trabalhar ali com as mulheres do zero. E aqui no Mulheres que Edificam, a nossa proposta é te dar já a ferramenta, te dar o material para você trabalhar, que é o livro Mulheres que Edificam, e te capacitar e te habilitar para ministrar as aulas do curso Mulheres que Edificam. Então, e é sobre isso que nós iremos falar aqui, nesta última aula, ok? Formação de mentoras Mulheres que Edificam Lares. Mulheres que Edificam Lares é a sigla da MEL. Então, eu quero te apresentar desde o início, como tudo surgiu, como Deus ministrou no meu coração, primeiro o livro Mulheres que Edificam, e depois como surgiu o Projeto MEL, depois o Ministério MEL. Para quem não me conhece, meu nome é Adriana de Paula, Eu sou esposa da Thaíde de Paula, mãe do Jessé Vinícius, que recentemente casou com a Ingrid, e do Matheus. Alguns anos atrás, nos meados de 2010, eu fui graciosamente inspirada pelo Senhor a escrever o livro Mulheres que Edificam. Na época, a minha vida estava um caos, de cabeça para baixo. Eu havia saído de uma grande provação, onde o meu esposo havia sido transferido para uma cidade do interior. E eu não sabia que naquela cidade, o pastor da igreja que nós servimos a Deus, ele não permitia a mulher ministrar, ele não permitia a mulher ensinar. E naquela época eu já ensinava, eu já pregava, eu já viajava, ministrando a palavra de Deus. E como foi difícil aquele processo, como foi difícil eu lidar com tudo aquilo. E de repente nasce então uma mulher richosa, uma mulher descontente, uma mulher tola, porque eu não queria morar naquela cidade, eu não queria ficar lá. E daí começou uma grande provação no meu casamento. Filhos se tornando adolescente naquela fase de rebeldia. Provação financeira, porque tanto eu insisti, nós voltemos para a nossa cidade, para Cuiabá. E o meu esposo para voltar, ele pediu a conta. Enfim, a minha vida estava de cabeça para baixo, num caos. Essa é a palavra. A minha vida estava um caos. E foi nesse momento que Deus graciosamente me revelou a mensagem Mulheres que Edificam. Mulheres que Edificam é mais do que um livro, é uma mensagem de Deus para nós, mulheres desta geração. Na época eu estava orando, pedindo a Deus uma palavra para levar a um chá de mulheres que eu havia sido convidada. E enquanto eu orava pedindo um tema, Deus, ele sussurrou ao meu coração, convide as mulheres para edificarem os seus lares, a sua casa, a sua família, desde o alicerce até ao telhado. E ainda naquela hora, naquele momento, eu ouvi Deus dizendo, eu estou à procura de construtoras, de mulheres que desejam edificar os seus lares, a sua família, não do jeito delas, mas segundo os princípios da minha palavra. Naquele momento, amadas, eu fui para o escritório, ainda muito emocionada com aquilo que Deus estava ministrando ao meu coração. E eu comecei a escrever ali um rascunho, um esqueleto da mensagem. E naquele dia, o Senhor, graciosamente, ele me inspirou a mensagem como ela é até hoje, no sentido de capítulos, de tópicos, porque não era um livro, né? Eu jamais pensei em escrever um livro, um ou mais, né? Porque hoje Deus bondosamente me concedeu a oportunidade de lançar mais um livro recentemente, o sexto livro. Mas naquela época, nem passava pela minha cabeça que um dia eu escreveria, enfim. E ali, naquele dia, o Senhor já me deu a didática que é o livro Mulheres que Edificam. Então, para quem não conhece, esse é o livro, esse é o livro. Na época, eu escrevi como apostila, saí dali, daquele escritório, já com a intenção de escrever uma apostila, porque foi muito tremendo, muito forte a maneira que Deus falou comigo. E quando eu parei para escrever a apostila, a apostila ficou com, se eu não me engano, 38 páginas. Depois Deus foi me conduzindo, eu lancei o livro de forma independente, em 2011. Em 2013, a editora Atos, ela lançou o livro Mulheres que Edificam em todo o Brasil. E pela editora Atos, foram vendidos milhares e milhares de livros. Mas, antes de eu tirar o livro da editora Atos, alguns anos antes, quando eu comecei a ministrar a mensagem Mulheres que Edificam, nas agendas, onde eu era convidada, eu comecei a perceber que muitas mulheres não entendiam, não compreendiam, não sabiam nem por onde começar a edificar a casa, a edificar a família. Eu comecei a perceber que as mulheres, elas desejavam ser sábias, desejavam ter uma família abençoada, mas havia uma luta em cada mulher para se tornar uma mulher sábia. Então, nessa época, eu senti o desejo de abrir um trabalho na minha igreja, com as mulheres da minha igreja, com as mulheres aqui da cidade, de Peabá. E foi aí que surgiu, na época, o projeto MEL, Mulheres que Edificam Lares. Como foi um período de muita benção, quantas mulheres foram tocadas naquela época, e o projeto MEL durou por quatro anos. Foi quando, então, Deus nos direcionou a mudar de Peabá, fomos para São Paulo, eu e a minha família, e lá o Senhor nos direcionou a fazer do livro Mulheres que Edificam, que era um livro de estudo, um livro, que era um livro de leitura, aliás, para um livro de estudo. Foi aí que, então, eu tive a ousadia de tirar o livro da editora Atos, porque muitas pessoas não compreendiam, não entendiam. Como assim todo mundo quer um livro numa editora, e você tem o livro na editora e você vai tirar? Mas, pela fé, eu segui o direcionamento de Deus, tiramos o livro, tirei o livro da editora Atos, e daí a gente repaginou o livro, mudou o formato, mudou a capa, e, então, eu coloquei atividades no final de cada capítulo, cada capítulo, porque a intenção, não sei se dá de vocês ver, as atividades, a intenção é que cada mulher que tem acesso a esse livro, seja através de uma célula, de grupo de estudo em uma célula de mulheres, seja em um curso na igreja, seja adquirindo na livraria online, ou nas livrarias físicas, que essa mulher não apenas leia, mas que essa mulher sente e estude o chamado de edificar, segundo os princípios da palavra de Deus. Então, reformulei o livro, coloquei atividades no final de cada capítulo, organizamos tudo para começar a divulgação do curso, nas igrejas, pois a proposta, a princípio, é formar mentoras para que essas mentoras trabalhem de forma presencial com as mulheres na igreja, ou com um grupo de amigas, com um grupo de vizinhas, e quando a gente se preparou, se organizou para começar, para fazer o trabalho de divulgação, chegou a pandemia. E daí, com a pandemia, foram suspensos trabalhos presenciais, encontros presenciais, mas mesmo assim, durante a pandemia, a gente fazendo as divulgações online, formação, comecei então a fazer formação. E mesmo assim, durante esse período tão difícil, ainda foram abertas algumas turmas presenciais. O ano passado, a querida Elisângela, coordenadora do curso lá em Jaraguá do Sul, ela e o grupo que ela trabalha, ela implantou 20 cursos na igreja dela, nas congregações, também a Alessandra de Campinas, de Sumaré, ela implantou algumas turmas, né? Enfim, mesmo nesse período tão difícil, as mulheres estavam desejosas de repassar essa mensagem, de trabalhar com as mulheres, né? Levar as mulheres à reflexão, levar as mulheres ao conhecimento da palavra de Deus. E, graças a Deus, já estamos aí, né? Num período já mais, menos complicado do que o ano passado, em relação aí à pandemia. E agora nós estamos muito, muito animadas, animadas mesmo para formar mentoras, para abrir turmas presenciais, turmas online. Enfim, esse ano nós estamos muito, muito animadas mesmo, eu juntamente com toda a equipe da Mel, com o meu esposo que me apoia, 100%, 100% nesse projeto. Hoje ele está comigo nesse projeto, no administrativo, e nós estamos, assim, crendo que esse ano vai ser um marco, vai ser um ano em que Deus vai escancarar as portas, trazer mulheres com a mesma visão da Mel, com o mesmo propósito da Mel. Eu tenho orado durante estes dias para que Deus traga mulheres com a mesma visão e com o mesmo propósito. E é sobre isso que nós iremos falar. Nós iremos falar sobre o propósito da Mel, sobre a visão da Mel, sobre o lema da Mel. O lema da Mel é crescimento através do conhecimento. Eu creio, amada, espiamente que o conhecimento é essencial, é essencial para o sucesso da família, para o sucesso espiritual, físico, material da mulher e do homem também. É porque o crescimento habilita, o conhecimento, aliás, habilita o crescimento. Eu acredito que só cresceremos enquanto mulheres, enquanto esposas, mães e boas donas de casa. A partir do conhecimento, do conhecimento das escrituras, do que Deus diz a respeito da família, do que Deus diz a respeito do papel da mulher, da essência da mulher, a maneira como Deus criou a mulher, do papel de mãe, sobre a maternidade, do que Deus diz sobre ser mãe, porque Deus diz sobre o que ser mãe, sobre o que ser esposa. A palavra de Deus diz como deve ser uma boa dona de casa, como fazer para ser uma boa dona de casa. A palavra do Senhor nos instrui em todas as áreas de nossa vida. O problema é que, na maioria das vezes, nós e as mulheres que nós estamos mentoreando, elas não têm esse conhecimento. Elas não sabem o que Deus diz a respeito da essência, como Deus criou a mulher, qual a missão da mulher, qual o papel da mulher. Por isso, existem tantos lares com dificuldades, tantos lares à beira da destruição, tantos casamentos em conflitos, porque tanto marido quanto mulher não conhecem o que Deus planejou, como Deus planejou a família para dar certo. Lá no livro de Oséias, o Senhor disse, o meu povo se corrompe por falta de conhecimento. Minha querida, é por falta de conhecimento que muitas famílias estão sendo destruídas. É por falta de conhecimento que muitos casais estão indo para o tribunal de divórcio. Por isso, se faz necessário investir no conhecimento, como eu disse na live de ontem, quando nós investimos no conhecimento da palavra de Deus, quando a igreja tem essa visão, leva mulheres ao conhecimento das escrituras, através de palestras, de seminários, conferências e cursos. Há uma grande probabilidade dessa mulher ser transformada pela palavra, ter o lar reconstruído e abençoado. Eu também acredito que essa mulher precisa ter acesso não só do conhecimento das escrituras em relação aos seus papéis, mas a conhecimentos da vida prática. E é aí que entra o papel da mentora, porque a mentora não é chamada apenas para ensinar ali os textos bíblicos. É claro que os textos bíblicos, a mensagem é primordial, mas também ensinar coisas da vida prática. E essa mentora, você, no caso, que já teve experiências com os seus filhos, com a criação de filhos, experiências no casamento, experiências, enfim, você já caminhou uma grande jornada, já alcançou amadurecimento e você pode, com toda a certeza, ajudar uma mulher, mentorear uma mulher que está tão confusa quanto ao seu papel, quanto ao seu chamado, está confusa quanto à sua essência. Mulheres que não têm mais desejo de cuidar do marido, porque elas estão tão, elas estão tão emergidas na cultura deste mundo, na filosofia das feministas que dizem que a mulher precisa pensar só nela, preocupar só com ela, que não pode ter filhos porque filhos atrapalha a carreira e é nesta hora que Deus quer levantar mulheres como você que tem chamado, que tem experiência para ajudar essas mulheres tanto a crescer espiritualmente através do conhecimento das escrituras, como a crescer na vida prática, no dia a dia. A gente vai falar mais sobre isso, porque isso é um dos propósitos dos propósitos e da visão, né? E a visão é da Mel. É a partir do conhecimento colocado em prática que você alcançará resultados reais e transformadores. O nosso lema é crescimento através do conhecimento, só que esse crescimento só se dará a partir do momento que se colocar em prática o conhecimento. Não basta adquirir conhecimento, não basta. Precisa colocar em prática, né? O conhecimento. Só assim alcançará resultados reais e transformadores. Isso me faz lembrar da parábola que Jesus contou sobre aqueles dois construtores. Os dois sabiam sobre construção. Os dois ouviram falar sobre construção. Mas um sabiamente construiu a sua casa sobre a rocha. o outro não sei por qual motivo talvez ele queria a casa bem pertinho da praia ele construiu a casa sobre a areia. E quando veio a tempestade veio a chuva a casa daquele que estava sobre a rocha ficou intacta ela não caiu ela não desmoronou. A casa daquele que foi construído sobre a areia ela foi desfeita ela foi levada. E Jesus disse aquele que ouve as minhas palavras e as colocam em prática é semelhante o homem que construiu a sua casa sobre a rocha. E aquele ou aquela que que ouve as minhas palavras e não coloca e não as coloca em prática é semelhante ao homem que construiu a sua casa sobre a areia. querida de nada adianta fazer cursos de nada adianta assistir lives de nada adianta estudar 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 e não colocar em prática a informação o conhecimento adquirido. A gente fala muito sobre isso no curso Mulheres que Edificam um capítulo todo nós falamos sobre isso sobre a diferença entre adquirir informação adquirir conhecimento e transformar essa 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 informação e esse conhecimento em sabedoria porque sabedoria é a prática do conhecimento e nós aqui da Mel o nosso lema é crescimento através do conhecimento é quando Deus ministrou ao meu coração a fazer do livro de leitura que até então era um livro de leitura até 2019 é fazer um livro de estudo com atividades no final de cada capítulo eu escrevi uma declaração de missão eu quero é ler essa declaração com você porque essa declaração não é só minha mas essa declaração de missão é de todas aquelas que Deus tem escolhido e tem trazido aqui pra Mel e cada mentora também tem essa declaração essa declaração também é usada nas formaturas né a declaração de missão é eu fui chamada e comissionada por Deus para ministrar as mulheres desta geração para levá-las de volta às suas origens e ao seu jeito único de ser através da palavra de Deus fui designada a proclamar que Deus está à procura de mulheres que desejam edificar dar o olhar segundo os princípios da palavra de Deus essa é minha missão esse é o meu chamado Deus ele me chamou ele me comissionou para ministrar as mulheres desta geração alguns dias atrás eu estava escrevendo o livro Uma Mulher Reconstruída não sei se você acompanhou esse devocional lá no Instagram mas nós tivemos aí no mês de março 30 dias de oração por Uma Mulher Reconstruída e enquanto eu estava preparando material porque no final a gente acabou lançando o livro Uma Mulher Reconstruída e enquanto eu estava ali escrevendo e preparando material eu estava estudando sobre Elizabeth Eliotti uma mulher que Deus levantou nos Estados Unidos bem no auge do movimento feminista na década de 70 quando as mulheres começaram a sair na rua gritando que o lugar da mulher não era dentro de casa que o lugar da mulher era na casa branca que o lugar da mulher era na empresa que a mulher não deveria mais cuidar da casa que ela não era capacha que não era entregada e essas mensagens que o movimento que as feministas trazem até os dias de hoje naquela época Elizabeth Eliotti ela se levantou como uma voz no meio daquele burbulhão no meio de tudo aquilo daquelas vozes que gritavam ensurdamente tentando tirar a mulher do seu lugar do lugar que Deus havia designado Deus levantou uma mulher como uma voz para abafar as vozes que estavam ali colocando em xeque a palavra de Deus que estavam ali seduzindo seduzindo muitas mulheres mulheres cristãs mulheres dentro da igreja Elizabeth Eliotti então se levanta com uma voz e ela grita para todo mundo ouvir deixe-me ser mulher deixe-me ser o que eu fui criada para ser deixa-me ser uma mulher enquanto eu escrevia sobre sobre o texto sobre esse texto de essa frase célebre de Elizabeth Eliotti no capítulo reconstruindo 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 se eu não me engano a feminilidade porque cada dia cada capítulo é uma reconstrução deixa eu pegar bem rapidinho qual é o dia que eu escrevi sobre sobre essa frase célebre de Elizabeth Eliotti como Deus ministrou ao meu coração enquanto eu escrevia eu sou muito tocada com essa frase de Elizabeth Eliotti e naquele dia o Senhor ministrou no meu coração que ele quer levantar muitas vozes para esse tempo é no capítulo seis reconstruindo a feminilidade a feminilidade deixe-me ser o que fui criada para ser deixe-me ser uma mulher essa frase ela 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 traz tanto impacto para minha vida que quando eu escrevi o livro vestida de força estava passando um processo tão difícil onde algumas pessoas queriam delimitar o meu chamado por eu ser mulher e tantas outras coisas tanta provação e perseguição em relação ao meu chamado e eu estava muito abatida devido à aprovação que eu estava passando a perseguição que eu estava passando onde alguém começou a ligar nas minhas agendas e desmarcar as minhas agendas como foi um período difícil na minha vida isso foi dois três anos atrás eu estava escrevendo o livro vestida de força na época e eu passei alguns dias muito abatida mas uma certa manhã eu acordei e quando eu acordei amadas veio essa frase essa frase que tem sido voz não só nos Estados Unidos mas tem sido voz tem alcançado nós tem alcançado mulheres brasileiras eu acordei com essa frase de Elizabeth Eliotti e quando eu acordei com essa frase eu recebi uma inspiração de Deus confesso para vocês que eu nem estava projetando de falar isso aqui hoje mas eu preciso deixar para vocês o que Deus ministrou naquela manhã quando as pessoas estavam tentando delimitar o meu chamado tentando bloquear o que Deus tinha através da minha vida ou meu ministério e naquela manhã a hora que eu acordei veio essa frase na minha cabeça eu peguei o meu celular e em lágrimas eu comecei a escrever e ele está na verdade ele se tornou um poema está na última página do livro vestida de força deixe-me ser o que fui criada para ser deixe-me ser mulher deixe-me usar a minha feminilidade dões e talentos para o reino de Deus deixa-me usar a minha essência exer para ministrar na vida do meu marido dos meus filhos e também na minha casa mas deixe-me também usar a minha essência exer para ajudar outras mulheres mulheres que estão tão confusas quanto ao seu papel e quanto ao seu chamado deixe-me ser usada por Deus como uma mulher independente do meu biotipo das minhas características físicas ou intelectuais deixe-me viver tudo aquilo que Deus designou para mim deixe-me ser uma mulher cheia da graça de Deus da graça que liberta solta e desprende amém eu fui chamada por Deus assim como você para impactar a nossa geração assim como Elizabeth Eliotti foi uma voz que Deus levantou para abafar as vozes que vinham na contramão da palavra de Deus Deus quer me levantar Deus quer te levantar como uma voz se você quer ser essa voz de Deus escreva aí no comentário deixe-me ser mulher deixe-me ser criada para ser o que eu fui criada para ser deixe-me ser uma voz deixe-me ser a voz de Deus para alcançar as mulheres desta geração para levá-las para levá-las de volta ao lugar de onde elas nunca deveriam ter saído amém eu fui designada a proclamar que Deus está à procura de mulheres que desejam edificar o lar você também foi designada Deus também te escolheu se você recebeu de Deus esse chamado se você recebeu de Deus a missão de ensinar mulheres execute o seu chamado exerça o seu chamado se posicione minha irmã se levante nesta hora apesar das lutas das perseguições das dificuldades se posicione porque Deus ele confia que você vai grandear que você vai realizar a obra que ele confiou em suas mãos e há uma multidão de mulheres clamando há uma multidão de mulheres dizendo Deus eu quero ser transformada eu quero ser mudada me ajuda há mulheres gritando pai Deus me faça uma mulher sábia e eu creio que Deus vai trazer essas mulheres até nós e que nós seremos usadas de forma graciosa pelo Senhor para levar essas mulheres a transformação de vida a transformação de mentalidade amém vamos correr aqui porque ainda tem bastante coisa para passar para vocês agora eu quero passar falar sobre a visão e o propósito da Mel como eu já disse eu tenho orado para Deus trazer mulheres com a mesma visão e com o mesmo propósito e agora você vai conhecer quais são a visão e o propósito da Mel a visão e o propósito da Mel o propósito da Mel o Ministério Mulheres que Edificam Lares é resgatar os princípios da palavra de Deus para a vida cotidiana da mulher e trazer reflexão através do ensino sistemático da palavra de Deus sobre o papel da mulher por meio do livro Mulheres que Edificam então esse é o nosso primeiro propósito resgatar trazer de volta os princípios da palavra de Deus para a vida diária da mulher e trazer uma reflexão através de um ensino sistemático e é isso que eu quero propor para você uma ferramenta um material onde você vai poder ter um ensino sistemático você não precisa criar um material do zero passar meses criando material porque o material já está pronto onde nós construímos uma casa do alicerce até o telhado a gente vai falar agora mais sobre isso peça por peça é só você usar esse material de forma sistemática uma didática a maioria das pessoas que lê o livro que faz o curso elas sempre compartilham comigo o quanto a didática da construção de uma casa é tão gostosa é tão fácil de fácil compreensão e a mulher se envolve a mentoreada ela se envolve no estudo porque cada dia ela vai estar edificando ali uma peça um cômodo da casa o segundo propósito e visão o segundo propósito e visão da mel é capacitar e encorajar mulheres a viverem os papéis estabelecidos por Deus em sua palavra e quais são os papéis que Deus estabeleceu esposa mãe dona de casa entre tantos outros bem como atender ao chamado de edificar lares abençoados e edificados ao Senhor amadas quando Deus ministrou no meu coração a mensagem eu me lembro como se fosse o dia de hoje era um dia de sábado à tarde e o Senhor ele disse Adriana eu estou à procura de construtora eu estou à procura de mulheres que desejam edificar não do jeito delas mas do meu jeito por isso a nossa missão e propósito é proclamar que Deus está à procura de construtoras é proclamar que Deus está à procura de mulheres que desejam edificar os seus lares amém encorajar mulheres e inspirar cada participante a aceitar o desafio de se tornar uma mulher sábia e construtoras de lares abençoados amém você aceita assim como eu disse pra Deus naquele dia quando Deus disse Adriana eu estou à procura de construtoras eu disse para Deus Deus eis-me aqui uma vaga é minha eu quero ser essa construtora eu quero edificar eu quero construir eu quero dizer pra você minha amada que como eu fui confrontada por essa mensagem a mensagem mulheres que edificam é uma mensagem que nos confrontam como eu fui confrontada por Deus como eu fui quebrada e reconstruída pelo Senhor eu creio que Deus também ele vai te confrontar porque a proposta aqui da formação de mentoras é que você viva primeiro essa mensagem por isso lá na plataforma tem vídeos de aula de cada capítulo para que você seja ministrada e provavelmente Deus vai te confrontar e você vai ser confrontada pelo Senhor nas áreas que precisam ainda ser trabalhadas por Deus mas eu tenho certeza que Deus vai te levantar como uma edificadora como uma construtora porque todas nós talvez você seja uma pastora esposa de pastor líder de departamento feminino de ministério feminino mas independente todas nós temos os nossos conflitos os nossos dilemas os nossos problemas familiares as nossas lutas diárias e precisamos estar atentas alinhadas a palavra de Deus para agirmos com sabedoria então minha querida aceite esse desafio Deus está te chamando para ser uma construtora uma edificadora de lares abençoado diga para Deus nesta hora diga para Deus neste momento eis-me aqui eu quero ser uma construtora eu quero ser uma edificadora o quarto propósito da Mel é fazer mentoras é o que nós estamos fazendo aqui mulheres idôneas capazes de ensinar e inspirar as mães novas a serem prudentes a amarem seus maridos a amarem seus filhos e a serem boas donas de casa Tito 3, 4 e 5 amadas o propósito da Mel é fazer mentoras e é por isso que eu estou aqui com você para te encorajar a exercer o seu chamado de ensinar discipular mentorear mulheres e o quinto equipar cada participante para que cresça em graça conhecimento e intimidade com Deus é o nosso propósito que as mulheres cresçam não só em conhecimento mas também em graça e intimidade com Deus e quais são os objetivos do estudo até aqui eu falei da visão e do propósito e agora eu quero apresentar para vocês o objetivo do estudo primeiro ensinar as mulheres os princípios de Deus para a feminilidade bíblica dois trazer mudança no estilo de vida através da renovação da mente pela revelação e poder do Espírito Santo esse é um dos objetivos desse estudo é trazer mudança de vida transformação e isso se dá como falei ontem na aula de ontem através do Espírito Santo ele é o agente de transformação ele nos usa para levar a palavra para ensinar mas a obra quem faz é o Espírito Santo o Espírito Santo que transforma que traz um renovo que traz uma renovação de mentalidade três três disciplinar mulheres no estudo da palavra de Deus através desse curso as mulheres elas serão disciplinadas a estudar a estudar a palavra de Deus quatro proporcionar através de uma metodologia sistemática e cativante o ensino da palavra de Deus sobre o papel da mulher enquanto esposa mãe dona de casa a gente já falou sobre isso e quinto motivar mulheres a se tornarem melhores esposas mães e dona de casa é encorajar minha amada é inspirar então saia daqui inspirando motivando começa a trabalhar lá com as mulheres da sua igreja e digam para elas bora edificar bora construir bora colocar pra cima vamos abençoar a nossa família seja um canal um instrumento de encorajamento de inspiração na vida das mulheres da sua igreja das suas amigas das suas vizinhas ok e agora meninas a gente nós já estamos indo para o final e eu quero só te apresentar rapidamente como é o curso como que funciona qual é os capítulos de cada aula para que você aí tenha uma ideia sobre o livro se você ainda não tem um livro mas também eu vou compartilhar no grupo de whatsapp o pdf dois pdf dois pdf um com o informativo da mel falando tudo sobre a mel a visão da mel o propósito da mel e também um informativo um pdf aliás com do primeiro capítulo do livro tá para você já ler o primeiro capítulo do livro ter aí uma ideia de como é a escrita de como de como é a didática então se você não está no grupo eu vou deixar o link na descrição entra no grupo para você receber o informativo da mel e também o primeiro capítulo do livro mulheres que edificam combinado amadas dando sequência vamos falar agora um pouco sobre o curso mulheres que edificam essa imagem ela é a imagem que é usada na capa do livro uma mulher segurando uma casa simbolizando que está nas nossas mãos a casa é o que diz provérbios capítulo 14 versículo 1 a mulher sabe edifica sua casa e a tola derruba com as próprias mãos então com a mão você edifica e com a mão você derriba há uma escolha com as suas mãos você coloca para cima mãos fala de atitude fala de obra com as mãos você coloca para cima com as mãos você coloca para baixo com as mãos você constrói com as mãos você destrói a sua casa está nas suas mãos e o que você está fazendo com ela o que as suas mentoreadas o que as mulheres da sua igreja estão fazendo com a casa estão fazendo com o lar não o lar físico apenas não a casa física porque edificar quando Deus nos chama para edificar Deus nos chama para edificar pessoas a mulher a mulher edifica sua casa não só a casa física mas a casa no sentido de família e eu começo aqui com uma pergunta por que levar o curso mulheres que edificam para a sua igreja por que levar o curso mulheres que edificam para a sua igreja primeiro porque nunca se fez tão necessário ensinar mulheres as mulheres os princípios da palavra de Deus para a construção de uma família abençoada segundo porque está na essência da mulher o desejo de ter uma família abençoada faz parte da nossa natureza e o livro mulheres que edificam traz orientações à luz da palavra de Deus direcionamento e estratégias para edificar com sabedoria terceiro capacitar e encorajar mulheres a viverem os papéis estabelecidos por Deus em sua palavra então estes são apenas alguns dos motivos porque você deve levar o curso mulheres que edificam para a sua igreja ou para um grupo de amigas para as suas vizinhas enfim deixe Deus te usar no curso mulheres que edificam usamos a didática da construção de uma casa desde o alicerce até ao acabamento a primeira lição ou o primeiro capítulo é vagas abertas para construtoras o chamado para edificar a lição dois é lar doce lar onde eu trato a diferença entre a casa física e o lar né ali no versículo de provérbios 14 a mulher sábia edifica sua casa a gente trata sobre essa questão de casa física e de família a diferença entre casa física e lar lição três por onde começar eu falo da planta da casa porque toda construção se começa pela planta você não constrói antes de desenhar né ali nem que seja um rascunho como vai ser a casa assim é a família Deus lá na eternidade ele já já desenhou a planta e a planta está na palavra de Deus lição quatro construindo com sabedoria lição cinco fala do fundamento lançando mão a obra lição seis oração o cimento de Deus é isso mesmo tem até cimento nessa obra amadas e a oração é o cimento é ela que liga é ela que possibilita juntar tijolo com tijolo e erguer uma parede só tijolo com tijolo é um amontoado de tijolos mas quando tem o cimento quando tem a liga se transforma em uma parede então para edificar a nossa casa a gente precisa do cimento da oração é ela que consolida é ela que firma é ela que estrutura o nosso lar lição sete erguendo as colunas pensa num capítulo maravilhoso maravilhoso onde são três colunas essenciais que precisam que precisam ser edificadas para que a casa não subsista para que a casa não desmorone precisa se erguer a coluna do amor do compromisso e do perdão capítulo oito construindo o quarto do casal pensa num capítulo amadas eu falo sobre sexualidade sobre sexo e muitas mulheres tem sido restaurada e curada nessa área através desse capítulo construindo o quarto do casal construindo o quarto dos filhos falo do relacionamento da mãe com o filho e é construído através da afeição através de ensinar a palavra de Deus através da oração através do tempo de qualidade onze construindo a sala fala de de harmonia de ter comunicação dentro do lar do lar ser um lugar prazeroso lição doze cobrindo a casa a nossa casa também tem telhado e nesse capítulo o telhado fala de proteção ele ele divide esse capítulo em em duas partes protegendo a herança do senhor que são os nossos filhos e protegendo o coração do marido é muito forte esse capítulo lição treze o acabamento nós somos nós somos o acabamento da nossa casa você minha querida é o acabamento é sobre o curso como implantar o curso você pode formar uma turma ou várias turmas para estudar com as mulheres da sua igreja ou um grupo de amigas e vizinhas não será maravilhoso reunir com algumas mulheres para juntas edificarem uma as outras e crescerem na graça eu acredito que sim eu acredito que vai ser uma benção qual é a duração do curso a duração do curso é de três meses são treze capítulos é uma aula por semana quantas alunas podem matricular por turma amadas nós orientamos que cada turma tenha no máximo quinze alunas mas o legal é entre dez e doze alunas para o melhor aproveitamento da aula e acompanhamento das alunas porque você só você não vai só dar a aula despejar conteúdo não você vai acompanhá-la durante três meses você vai mentoreá-la ela vai ser uma filha espiritual cada mentoreada vai ser uma filha né então pense numa turma que não seja muito grande para você dar conta de acompanhar essas mulheres posso fazer formatura sim claro com certeza preparar um momento para finalizar o curso é muito importante e especial por isso desde o início já programe a formatura com direito a certificado e tudo amados com direito a certificado e tudo nós mandamos né para as mentoras o pdf do certificado do curso com a minha assinatura então você vai ter aí todo um apoio e aqui para quem não conhece todos os meus materiais né eu também sou autora do livro vestida de força mulheres amadas e aceita por Deus 30 dias de oração pelo marido 40 dias de oração mães e filhos e o último livro que eu lancei uma mulher reconstruída amém amadas eu espero que você tenha tido um entendimento né sobre como funciona o curso sobre a mel qualquer dúvida você pode estar perguntando tirando as suas dúvidas nas nossas redes sociais lá no instagram no direct pelo e-mail também eu vou deixar o e-mail aqui para vocês entre no grupo de whatsapp vou deixar aqui o link do grupo porque daí você pode entrar direto em contato com a vitória que é a secretária da mel ela vai te dar todas as informações e também fazer a sua inscrição fazer a sua inscrição para a próxima turma de formação de mentoras as aulas já começam segunda-feira amadas segunda-feira começa a nossa segunda turma desse ano e ainda tem vagas e ainda tem vagas eu vou deixar o link aqui da inscrição e amadas olha eu vou fazer uma coisa aqui com vocês que eu nunca fiz em nenhuma outra turma em nenhuma outra turma primeiro quando você faz a inscrição você recebe o livro na sua casa ok esse livro já está incluso no valor da inscrição então você vai receber o seu livro mas desta vez eu vou te dar um presente um bônus um presente especial especial mesmo é um presentaço porque desta vez se você fizer a sua inscrição até segunda-feira que é o dia que vai começar as aulas eu vou mandar para você como presente um exemplar do livro 40 dias de oração pelos filhos eu vou te abençoar com esse livro sabe por quê? porque dia primeiro de maio a gente começa a gente começa o desafio de oração mães e filhos nas redes sociais vai ter live de madrugada no instagram e eu quero que você acompanhe esse desafio com o livro em mãos para você ler e fazer suas anotações então esse presente é para você minha querida irmã que vai fazer a inscrição só o valor do livro 40 dias de oração mães e filhos no site está R$35 mais R$10 de frete R$45 só esse livro aqui você vai estar ganhando então R$45 ao fazer a inscrição até segunda-feira amém amadas Deus abençoe vocês fiquem na paz e eu espero você como aluna será um grande prazer recebê-la como aluna da formação de mentores mulheres que edificam Deus te abençoe